Porque o Glauber Zanon está falando o seguinte, a maçonaria é comunista, tem ou não tem ligação? Aí ele mesmo diz, resposta, tem e posso provar. A maçonaria tem alguma ligação política? Não, nenhuma. Assim como eu toquei no assunto a respeito da religião, da liberdade, dentro da maçonaria é absolutamente proibido discussões religiosas e políticas. Nós temos membros da maçonaria das mais diversas orientações, tanto religiosas quanto políticas. Nos Estados Unidos, é interessante também para ressaltar, tem uma estátua, eu não lembro aonde que está, de cabeça aqui, veio agora aqui, mas é uma estátua de dois maçons durante a guerra civil americana. Um soldado, um oficial do norte, que está ajoelhado segurando um oficial do sul, que era do outro lado. Mas os dois irmãos e ele prestando ajuda ao irmão. Então a gente separa absolutamente. A gente tem que tomar muito cuidado com o sentido das palavras. A gente tem que tomar cuidado. No Brasil, as palavras tomam uma outra designação. Proposição, diferente. E acabam sendo estigmatizados. Não é o caso, que não se fala mais, de anarquista. O que é um movimento anarquista? É um movimento que se propunha você ter uma organização social sem a necessidade de ter um líder, de ter um chefe. Só que isso foi sendo estigmatizado e tornou outro rumo. Na Europa, por exemplo, durante a ditadura de Franco, a maçonaria era colocada no mesmo arquivo que os comunistas. E eram mortos, desapareciam. Outras ditaduras na União Soviética não permitiam a maçonaria de jeito nenhum. A maçonaria sempre foi estigmatizada em todos os países porque ela procura buscar a verdade das coisas. Por que você está fazendo isso? Qual é o real sentido disso? Quando você transmite conceitos éticos e morais para uma pessoa, você não precisa dizer a ela o que ela tem que ser ou em quem ela vai votar. Isso é cabresto, isso é outra coisa. Quando eu digo para você, Felipe, Bruno, as coisas são assim. Você acha que esse fato que nós estamos analisando segue os princípios de respeito, de fraternidade? Você decide. Nós esperamos que as pessoas saiam de lá de dentro e sejam bons cidadãos. Sejam boas pessoas, bons pais de família. Não é questão de ser candidato a presidente da república. Você tem que ser bom se você for candidato a síndico. Tudo que você for se propor a fazer, você tem que ter um comportamento ético, moral, de respeito. Respeito ao outro? Não, respeito a você mesmo. Respeito a tua vida, a tua família. Você tem que ser aquilo que você pretende que os outros sejam para você. O mundo é reflexo daquilo que você é para o mundo. Então, tem que tomar muito cuidado com esses rótulos. Nós estamos num momento hoje... Delicado. Muito delicado. Todo mundo quer retular tudo. Você é isso, você é aquilo. Eu não sou. Eu sou ético. Eu sou contra roubo. Eu sou contra assalto. Sexta-feira, um nóia arrebentou o vidro do meu carro comigo, com a minha esposa dentro, para roubar um celular. Não roubou, mas quebrou, deu prejuízo. Casou transtorno. Casou transtorno. Isso é ético? Isso é respeito? Não. Eu dizer que ele é um coitadinho? Não, não é. Não é. Pode designar um trauma. Isso aí é tudo. E não é ele que vai arcar. Sim, sim. Então, bom. A gente vai acabar entrando num outro... Não, não quero. Mas eu estou citando sobre regras comportamentais. A nossa auxiliar lá em casa, ela é de uma denominação protestante. Eu não sei, na verdade, nem qual é. Outro dia ela estava brava lá, porque ela foi no culto, e ela levantou. Quando ela baixou, tinham roubado a bolsa dela dentro da igreja. Faz parte da vida humana. Não quer dizer que eu estou dentro da maçonaria, que todos sejam 100%. Dentro da igreja, dentro do... Você não pode controlar o outro, né? Você não pode... Eu falei sábado aqui fora do ar até. Não existe unanimidade em nada nesse momento. Não, não. Existem exceções, tanto para o bem como para o mal, em todos os locais, em todas as profissões, em todos os segmentos. Um professor que aceita um favor em favor de dar uma nota melhor, isso é corrupção. Lógico que é. Quando você fura uma fila, isso é corrupção. Você não devolve o troco. Quando você não devolve o troco. Você quer que o mundo seja bom para você? Você está sendo bom para o mundo? Você sai de carro, para em cima da faixa de pedestre, passa... Vai tomar multa. É a ação. Você sabe que você pode tomar multa. É. Eu sempre digo para o meu pessoal, se vinguem da polícia e não cometam atos, transgressões de trânsito, que você não vai ser multado. Você vai deixar os caras com cara de tonto. É. Eu achei a melhor vingança.